É na badeira que eu vou pra sala E sabadeio na madrugada Sou da fronteira, nasci campeiro Sou bom de dançar, sou um fã tangueiro É as cabaneiras, vem hoje então nessa terra Vem a ginga da morena, nas manhãs de primavera É as cabaneiras, vem hoje então nessa terra Vem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Eu sou o campo da Siriema Dos dias quentes do meu estado Eu sou a noite, de lua cheia Eu sou o estouro, o chufro do gato É as cabaneiras, vem hoje então nessa terra Vem a ginga da morena, nas manhãs de primavera É as cabaneiras, vem hoje então nessa terra Vem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Eu sou o berro do põe-brasilo Eu sou o tronco do lado da mangueira Eu sou o campo do galho índio Eu sou o gaúcho a vida inteira É as cabaneiras, vem hoje então nessa terra Vem a ginga da morena, nas manhãs de primavera É as cabaneiras, vem hoje então nessa terra Vem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Vem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Vem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Vem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Vem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Vem a ginga da morena, nas más Vou lá poder dar mais